Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, chegou a prima. Sai atrás dela, sai atrás dela que você conseguiu esconder a John, você acredita? Betis, 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 não, volta o vídeo. Eu vou cancelar a pista, eu tava acabando de me pedir. Como ela tá maior do que John, ela não tá sentindo... Gente, ela conseguiu... Ela não conseguiu... Fique de frente, vai. Ela conseguiu essa façanha... Gente, olha... John fez a bariátrica dele, eu tô muito feliz pelo resultado. Vai passar fome. Vai só conseguir. Eu tô abaixando disso. Gente, ele tá no chão. É a única vez que você vê um gordo feliz, de verdade, é quando ele encontra um gordo mais gordo que ele. É não ser o carro, viu? É o carro que? Você tá querendo... Pra saber se realmente ela tá em vista. Não, vamos... Vai fazer esse teste sim. Deixa ele ver a esteira. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mesteira, você consegue. Mesteira, mulher. Vai, fica aqui na frente, vai. Um, dois, três, sumiu. Gente. Ai, tudo bem, esse efeito rebote, ó. Não vai. Ei, paga de botar recalque na outra que perdeu 18 quilos. Entendeu? Tá lutando. Ela vai pra cadeirinha. Ela vai pra cadeirinha. Ela tá de novo. Eu perdi. Eu perdi. Pega isso. Se a Latisse que perdeu, a gente acredita em Fortaleza, que é a irmã, mas que dá pra ver, não dá. Mas, Dom, falando sério, perdeu... John? John? Mas perdeu quantos mesmo, real? Eu perdi 18 quilos e tem 40 dias. Caramba. Tirou a perna? Toma. Eu fico sem preservação com ela. Ela é muito baixa. Ela é baixa. Ela é baixa. Ela não sabe dar um motivacional com uma amiga. A pessoa lutou. Ela fica assim, ó. Quando o dinheiro é na câmera, ela fica assim. Você não quer um biscoitinho? Uma pizzadinha? Um estrogue ao nosso. Mas, olha, não. Palmas para John Drops, que perdeu 18 quilos. Não. Tem que bater palmas. Ela tem a mão que faz roupa, tá tudo indo pra ela. Já ganhei tênis, ganhei roupa. Os paninhos de cutudo foi tênis. Eu mandei tudo dar uma variada, mas obrigado que vale a intenção. Que vale. Mas, olha, parabéns, John, de verdade, dá pra perceber. Amigo, eu tô passando. Ela tá esmagando. Mas ela tá cumprindo. O que é que você diz a sua irmã? O que é que você... Sofre beleza. Entregou. Entregou, graças. Para de ser falsa, mulher, com a outra. A pior dela é que ninguém sabe onde começa o pelo da cabeça com o pelo do peitoral. Boa. Eu ainda tô com o pescoço. E? Você não tem pescoço. Você parece que é pop. O quê? É funko pop, você parece. Isso é verdade. Nada contra, porque eu te amo, amigo. Isso é brincadeira. Ela tem que entender o seguinte. Existem gordas e gordas. Níveis de gorda e gorda. Não é sobre... Ela é recalcada, amiga. Ela é recalcada. Comprou as cadeiras tudo de design. Não sei nem... Morduras sobre bem-estar. Você perdeu 18 pra chegar perto do que eu peço. O que você perdeu? Ele tinha 250. Perto, tava fazendo 232. Era 67. 10 tinha 27. Perdeu 7 de semana. Bateu 200.